Boa tarde, pessoal. Estamos aqui no podcast Sebraion, no evento do ESX 2024. Estou aqui com o Lorenzo Mesadre. Boa tarde, Lorenzo. Seja muito bem-vindo. Ele é fundador da EVA Agricultura Urbana. Lorenzo, fala para a gente um pouco como que nasceu e qual é o propósito da EVA. Legal. Primeiramente, muito boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. É uma alegria para a EVA, para mim. A gente está representando a agricultura urbana, um movimento que produz alimentos dentro da cidade e está trazendo essa inovação, está trazendo tecnologia sustentável para a vitória, para esse evento. É uma alegria para a gente. E começar a falar da EVA é começar a falar de uma comunidade, começar a falar de uma horta comunitária. Foi onde a gente surgiu, onde a gente nasceu, lá em Curitiba. Essa horta comunitária teve o objetivo de produzir alimentos para as famílias que estavam ali em volta. A gente conseguiu atender 35 famílias na época da pandemia. E a partir desse projeto, a gente se apaixonou pela agricultura urbana. Entendemos cada vez mais o que era produzir alimentos dentro da cidade. E daí criamos soluções tecnológicas para atender cada vez mais um público que deseja plantar, mas infelizmente não consegue. Legal, Lorenzo. E o que você vê como diferencial principal da EVA? Legal. Hoje a EVA está muito preocupada com a experiência desse usuário. Além de trazer a tecnologia, a tecnologia para a gente é só um meio para fazer com que a pessoa tenha o resultado de produzir alimentos orgânicos em casa. Então a gente se preocupa com esse resultado. Não é ter a tecnologia, ter uma horta inteligente em casa. E sim a pessoa produzir alimentos orgânicos de forma acessível, claro, de forma fácil e dentro da realidade de um morador da cidade. Que geralmente não tem tempo, não tem espaço, não tem conhecimento. Então a gente entende esses problemas e a gente traz soluções como uma iluminação artificial, uma rega 100% automatizada e o suporte que hoje nenhuma outra tem. E é o que diferencia a gente no mercado de realmente se preocupar com a produção do nosso cliente. Legal. Qual que é o modelo de negócio da EVA? Legal. Hoje a gente tem dois modelos de negócio, principalmente. A EVA Baby hoje é um modelo B2C, diretamente, uma venda direta para o nosso cliente, onde a gente entrega para ele essa solução, que é uma horta inteligente, e temos o acompanhamento via aplicativo. Esse acompanhamento via aplicativo é uma assinatura, onde o usuário paga mensalmente para que ele tenha não só o gerenciamento da sua hortinha, mas que ele tenha um espaço de ensino e capacitação e o suporte de engenheiros agrônomos que vão ajudar ele a ter e garantir o sucesso do cultivo. Se você tiver que definir a EVA com uma frase somente, qual que seria? Legal. Ajudar os moradores da cidade a produzirem seus próprios alimentos orgânicos. Seria isso, né? A gente hoje, até pensando no outro modelo que é o B2B, que eu acabei não comentando antes, a gente trabalha para a segurança alimentar das cidades. Então a gente ajuda produtores que estão na região metropolitana, numa região produtiva de alimentos, a maximizar a sua produção, para que ele garanta a entrega de alimentos como morango, tomate, pimentão, pepino, o ano todo para essas famílias, para que ele possa vender e maximizar a sua renda. Legal, cara. E os principais desafios que você vê para o futuro, quais são? Legal. Hoje, claro, olhando de forma bem holística, com certeza é o clima. A gente olha para o planeta e a gente fica preocupado com a questão climática. E daí a agricultura urbana vem como uma solução para que a gente possa mitigar essas situações climáticas, para que a gente possa aproximar a alimentação próxima das pessoas, dos centros urbanos, de quem vai realmente consumir esse alimento. E, claro, quando a gente aproxima, a gente tem muitas vantagens. Por exemplo, você reduz 30% do custo com logística, que é o custo que hoje o agro tem para sair o alimento do campo até a gôndola do supermercado. A gente tem vantagens e desafios com relação à própria produção de alimentos. Cada dia é mais caro você produzir alimentos, cada dia você precisa de mais insumos, mais tecnologia. Então, tudo isso vai encarecendo a produção. E hoje, quando a gente fala de desafios, a gente também fala de oportunidades. Hoje a Eva enxerga a oportunidade de ter uma tecnologia acessível e que dá muito resultado para o produtor, dá muito resultado que é a iluminação artificial. Então, hoje a iluminação, ela representa 80% de um rendimento de uma planta. Os outros 20% é, de fato, a condição de solo, clima. Então, quando você entrega 80% para a planta, ela te dá o resultado de produzir muito mais. Então, dentro do desafio, tem essas oportunidades. Tem desafio, mas tem que olhar o copo meio cheio. Com certeza. Nós somos empreendedores. Exatamente, cara. E assim, a gente está aqui com um exemplar do produto de vocês. E numa feira como essa, o ESX, trazendo várias inovações. O de vocês é um deles, é um exemplo disso. E o que você está achando do evento? É a primeira vez de vocês aqui no Espírito Santo. Fala um pouquinho para a gente o que vocês estão achando, como é que está sendo o contato, o network, como é que está sendo isso daí, essa conexão. Está sendo muito válido, muito bom, de verdade. Eu sou muito grato ao Sebrae, muito grato com um movimento como esse, que a gente não só tem o incentivo de estar aqui participando, mas tem todo o suporte, uma equipe maravilhosa e trazer um produto como esse, trazer a agricultura urbana para a gente é muito gratificante, porque mostra que cidades como Espírito Santo, Vitória, Espírito Santo, cidades como Nordeste, que a gente estava lá, a gente consegue perceber que vocês estão muito preocupados com sustentabilidade, com inovação, com alimentação saudável. E trazer isso para as pessoas que vêm, para as famílias que vêm conhecer o evento, para a gente é muito bom, como marca, como projeto, de você não só divulgar a marca EVA, mas você divulgar todo o movimento de agricultura urbana. Hoje eu gosto de dizer que a EVA é só um meio para representar toda uma família que está em volta das cidades, que está dentro das cidades produzindo o seu próprio alimento. A gente está representando a agricultura urbana do Brasil inteiro em um evento como esse. E é muito bom saber que a agricultura urbana está nos espaços de inovação das cidades, está em um evento como esse, através da EVA. Então a EVA é literalmente só um meio para que todas as pessoas que respiram a agricultura urbana e são agricultores urbanos possam saber que elas também têm um local aqui e elas podem ocupar esse espaço de inovação que também é delas. Excelente, Lorenzo. Fala um pouquinho para a gente qual é o quadro de vocês, um pouco da empresa de vocês, quantos sócios são. Legal. Nós somos em dois sócios, eu e o Alexandre, somos amigos há mais de 15 anos, conheço o Ale, ele cuida de toda a parte financeira e administrativa da empresa, eu já cuido de toda a parte técnica, estou quase formando em agronomia, então toda a parte das plantas, desenvolvimento de produto, eu que cuido, e ele cuida dessa parte administrativa e financeira. Hoje nós estamos no Vale do Pinhão, lá em Curitiba, estamos com um espaço lá dentro do Vale do Pinhão, vai ser um prazer recebê-lo, para a gente tomar um cafezinho lá, vocês conhecerem também um pouquinho do nosso espaço de trabalho. Lá em Curitiba a gente está imerso nesse ecossistema de inovação, justamente por conta do apoio da Prefeitura, apoio também do Sebrae, então hoje a nossa empresa, eu gosto de dizer que ela tem 5 pessoas na empresa, mas tem todo um time, todo um suporte de mentorias, suporte de um ecossistema muito fortalecido, que traz a gente para o Brasil todo, então semana passada a gente estava no Nordeste, agora estamos aqui em Vitória, estamos muito felizes, e sabendo que vocês fazem parte da nossa história também. Com certeza para nós, do Sebrae Espírito Santo, é um prazer também imenso tê-los aqui conosco, nesse evento desse ano, junto com outras startups aí de grande peso também. Eu escutei uma frasezinha da Eva, cara, e gostaria que você finalizasse aqui o nosso podcast, replicando essa frase aí, que eu achei bem interessante. Que legal. A Eva hoje, você pode plantar, colher, e a Eva cuida para você. Isso aí, cara. Legal. Muito obrigado. Seja bem-vindo aí, as portas do Espírito Santo vão estar sempre abertas aí para vocês. Muito obrigado.